e o desafio das três cores aqui nós vamos fazer três desenhos esse é qual o que é o que é o que é a gatinha é a fadinha essa daqui ó hoje a manu resolveu se vestir de gabi olha tá com os cabelos todos cacheados hoje é o dia da gabi e nós decidimos brincar de três cores a manu fez a júlia fez um preparação ontem né manu você dormiu com os negócios no cabelo dia da gabi e hoje ela fez até uma panqueca de gatinho depois o papai pode colocar uma fotinha né então vamos lá e agora é a hora de sortear as cores qual o desenho que vocês vão brincar a mão lá na bolsa e sortear três coisas é isso sim vai ser tipo esquerda direita eu acho melhor fazer assim mano tá bom ai quem quer começar parou o ímpar parou o ímpar eu gostei é boa e porque quero ver você tirar cores melhores que eu ó laranja meio salmão roxo e azul claro agora eles da manu claro agora 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 vamos ver quem vai fazer o melhor desenho vamos lá começar ó usa a sua criatividade manu vou usar essa manu prefere usar a canetinha feio gente a manu já tá acabando ela o primeiro desenho é o primeiro desenho a juju e a manu tá acabando dela ela gostou do meu e tá fazendo detalhes você já comenta do que qual ficou melhor cake ju ou cake manu cake manu aí depois vamos fazer um placar geral né sim saber o de quais desenho de quais desenho mais bonito cada um foi assim que ficou cada desenho do cake ó esse é o da manu e esse aqui é o meu o de cima é o de cima é o de baixo é o de baixo é o de baixo é o de baixo é o da manu e o de cima é o da juju isso eu escolhi três cores e esse foi o resultado escreve aqui qual desenho do cake você mais gostou vamos agora vou guardar o desenho do cake aqui do lado as caminhas aqui e vamos sortear agora quem vai sortear primeiro é a manu vai manu a manu já tirou as canetas dela foram cores bem parecidas e a juju acabou de tirar ela tirou duas cores cores escuras geralmente isso não é bom não mas eu tenho essa cor aqui na minha orelha e o desenho vai ser qual agora desenho sereata agora já estão pintando o desenho as canetinhas que a manu tirou a minhas canetinhas que a juju tirou vamos ver se elas vão conseguir fazer uma boa limonada com esses limões を eu tirei o eu tirei已经 senhor olhe só como está ficando a minha sereia uma e ensai para vocês conta foi malu a mim seria Bianca foi malu Tá lindo. Pode pintar a calda toda? Pode. Se você quiser. Se você quiser. A Draculaura e a Sereia da Monster High. A Azul com a Amarela da Manu. E a Rosinha é a Teixeira de Ju. Qual que é melhor? Vai contabilizando aí. Vai contando. Depois vocês somam e vê quem ganhou. Isso. Qual que vocês gostaram mais? Agora a Pepe Caixa. Vamos ver quais cores ela vai sortear. Aqui na frente da câmera. Sorteia. Pronto. Uma cor. Primeira. Vai. Seletiva. Nossa! Eu queria tirar essas cores. Se misturar faz uma cor legal. Segunda. Ah não gente. Se ela tirar. Mentira. Uau. Tira a cor top. Tira as melhores cores. Eu queria muito tirar vermelho. Mas não tem mais. Parabéns da Juju. Vamos ver quais cores eu vou tirar. Tinha que ser com a venda. O Juju sabe que é só fechar o olho. Não tem problema. Ótima cor. Ótima. A bebê caixa é ótima. Ótima. Ótima cor. Não acho tão ótima senão. Maravilhosa cor. Tudo igual. Vamos ver. Olha. Ela tem essa cor, essa cor e essa cor. Beige, rosa e preto. Você acertou todas. O vestido dela. É de copo. É um copo de plástico. Um copo azulzinho inclusive. Se vocês verem. Até a bordinha do copo. Olha só. Ela é o Power Rangers. Bebê caixa das meninas. A bebê caixa está parecendo um super herói. A sua mãe. Super herói Natalina. A Júlia e a Manu já estão acabando o desenho. A Manu já acabou. A Júlia já acabou. E a Manu está ali. Acabando ainda. O que acharam? Mais ou menos. Na mesma paleta de cores. Gostaram? Gostei bastante. Não. Você pegou uma cor que não ficou igual. Gente. Deixa eu ver esse desenho aí. Se está legal. Nossa. A Manu está muito bonita. Eu vou ver o seu, Júlia. Não. O seu não está bonito. Uma hora depois. Olha o desenho da Manu. E olha o meu. Esse é o primeiro desenho da Cupcake. Primeiro desenho do Cake. No título da busca Cupcake. E esse é o meu. Vê se está mostrando aí. Esse que está chacoalhando é o meu. Qual vocês mais gostaram? Manu, não pode subir desse não. Põe aqui. Deixa assim que lá. Mas eu estou filmando aqui também. Qual vocês mais gostaram, gente? Deixa a nota aqui nos comentários. Sereata. O meu é esse rosa. E o da Manu é esse azul com amarelo. Também deixa a nota aqui para os dois. Qual vocês mais gostaram? Vamos para o último. O meu é essa daqui, também rosa. E a da Manu é essa daqui. Meio natalina. Parece um robô, Manu. Você não está perguntando se você vai fazer 15 anos assim, né? Se você vai fazer a festa de 15 anos. A gente não sabe ainda. Esses foram seus papais. Eu quero muito fazer a festa de 15 anos. Só que com a mudança, a gente vai também gastar muito dinheiro. E como é no mesmo ano, isso é um pouquinho mais difícil. Só que o papai falou que se a gente se dedicar bastante nas redes sociais e conseguir tirar o dinheiro no nosso canal de games, que a gente acabou de ser monetizado, né, Manu, o nosso canal de games. Se a gente conseguir gravar bastante e tirar o dinheiro assim para ajudar, ele vai deixar a gente fazer. Eu, né? Sábado você já vai ganhar, público. Já vamos colocar na ponta sábado. Júlia, eu vou fazer um vídeo de games hoje. Tchau. Dá tchau. Eu vou passar na live. E foi isso, gente. Comenta aqui quem vocês acham que ganhou. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E comente aqui o que vocês acharam. Ela tem o mesmo nome que você, ela. Então, vamos lá. Beijos. Beijos para quem está aqui na live. Beijos para cá. E Branca também. Tchau. Obrigada por participarem, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau. Tchau.